A polícia realizou hoje a operação Sicário para prender os assassinos do empresário Janes Cavalcante de Castro, morto em setembro do ano passado em Parnaíba. O trabalho contou com o apoio das polícias de Pernambuco, Alagoas e da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, foram 20 mandados de prisões nos estados do Piauí, Pernambuco e Alagoas. No Piauí, foi realizada a prisão de uma mulher no município de Luiz Correia. Em Alagoas, um homem foi preso na cidade de Arapiraca. Em Pernambuco, quatro prisões foram realizadas. Das seis pessoas que foram presas, apenas três tiveram os nomes divulgados. Edson Carlos Veríssimo da Silva, José Robervan de Araújo e Marcos Aurélio de Paiva Leal. De acordo com a polícia, José Robervan foi quem fez monitoramento, suporte e contratou o suposto executor, Edson Carlos Veríssimo, que tem três mandados de prisão em aberto em Alagoas e Pernambuco. Já Marcos Aurélio de Paiva Leal seria o piloto da moto usada pelo executor do crime. Aquele que atirou, aquele que diretamente participou do homicídio, ele foi preso, mas também aquelas pessoas que deram apoio material. Uma pessoa, por exemplo, essa pessoa que foi presa no Piauí foi a pessoa que depositou um dinheiro aqui em Teresina para alguém, para a execução desse crime. Nós não sabemos ainda quem é o mandante. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cidades dos três estados. A polícia encontrou uma arma de fogo na casa de Edson, que é semelhante à utilizada no crime. A arma foi apreendida e passará por perícia. O crime aconteceu no dia 18 de setembro de 2020. Janis Cavalcante foi morto quando trafegava em um veículo próximo de sua residência. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. A polícia ainda investiga o caso, mas há características de crime de pistolagem. Com certeza, o que nós estamos sabendo é que são pessoas envolvidas com pistolagem aqui nos estados do Nordeste. Então, com certeza, isso vai desencadear outras investigações, outros inquéritos policiais. São pessoas realmente que foram contratadas para fazer isso. O nome da Operação Sicário faz alusão a matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém. Em Parnaíba, a família de Janis Cavalcante de Castro expôs em vias públicas o pedido de justiça pela morte do empresário.